Make me feel so Salve seres humanos, aqui quem fala É o EduCoff Hello people, aqui é o Afra Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan Salve galera, suave Aqui é o Maicon E galera a gente tá aqui pra mais um Survival Lunch Só que dessa vez a gente tá aqui Com uma batalha que vai ser uma coisa Que todo mundo questiona Mas ninguém tem uma resposta concreta Xbox versus Playstation Não, o Aruan não pode opinar em nada eletrônico Porque ele fala que o celular dele Que é uma merda, é melhor que o iPhone Então relaxa que não vai fazer daqui uns dias Eu não acho Relaxa que daqui uns dias a gente vai fazer uma disputa dessa Pra você poder opinar Que agora você não pode Galera, a gente tá aqui Xbox versus Playstation O Maicon vai comigo Porque ele é um controle de Playstation O que que você é, Maicon? Olha aqui pra mim Eu sou um controle com pedaço Sei lá, isso é meio estranho Sim, eu sou o Kratos Que também é do Playstation E aí tem o Aruan Que é o Steve Que simula o Xbox E o controle de Xbox Que é o Aruan Então minha dupla é o Aruan? Sua dupla é o Aruan hoje Por quê? Qual o problema? Eu não sabia que ia ficar junto com você e Aruan Vamos bagaçar eles Beleza? Vamos bagaçar Galera Os últimos survival luck de dupla Foi um desastre que eu fui com o Aruan O Aruan Primeiramente ele morreu numa flechada Quem é que morre numa flechada? O Aruan morreu E ele também morreu Tacando Enderpeel no ar Ele achou que a Enderpeel ia cair no chão Antes do ovo dar uma espadada nele E acabou morrendo Se bem que teve o fato Aqui lá ali foi um erro de cá Se bem que teve o fato também Que o ovo morreu duas vezes Mas não valeu Fazer o quê? Depois que acabou o vídeo não valeu Mas acontece Eu tive que ficar com a skin de Ronald McDonald Por três dias Não quero mais Então Maikinho Você tá brek hoje pra não ganhar ou não tá? Mano, lógico, né Alex? Então beleza então Galera, pra quem não sabe Como o survival luck funciona É simplesmente um survival games Com o Lucky Block E com ovos No caso da sorte Easter eggs, né galera? Lembrando que cada um de nós Vai ter duas vidas E não vale morrer Pra player Se você morrer pra player Você perde uma das vidas Quem perder as vidas primeiro Perde e fica três dias Com a skin que está usando Nesse exato momento O Aruano, no caso Vai ter que ficar três dias de Steve E o Afri Vai ter que ficar com Com três dias de controle Tem gente caindo aqui na calma Mano, controle É o negócio mais feio É, é feio Então trata de ganhar Tá, Maikinho? Você tá de controle também Tá bom, tá bom Tá bom Vamos começar então, hein? Bom, galera Vamos começar aqui então Vou contar até três E vai estar valendo, hein? Três, dois, um E valendo Vamos lá Edu já sabe, né, Edu O que fazer de primeira O Afrinho Ué Tô ligado também Tô ligado também Relaxa aí, ô Steve 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 Me ferrou O Maikinho tá vindo pra mim, não? Relaxa, Lec Relaxa, né? Tem que pegar Pega rápido, Edu Tenta pegar rápido Sai 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 Vai matar Vai brigar Com o negócio Vai matar Edu, vai aí, Edu Já na hora que der 10 segundos Eu já mato tudo Valeu, Afri Não, filho da mãe Eu peguei, eu peguei, Luan Boa Boa Contra vez, Maikinho Você pegou os itens? Eu tô pegando o item aqui Igual o louco, velho Tá, se você vem de espada Você já mata eles Que você tá valendo Ah, já tô com espada já, velho Tá com espada já? Lógico, né, Lec? Eles correram já Eles correram Ah, você quer vir Ai, droga Pera, pera, pera Eles pegaram a mesa de catamento, Maik Relaxa, Lec Relaxa Mano, consegue muita XP Nossa, conseguiu mais dinheiro Uh, muita XP Veio muita XP, Edu, pra gente Só foi o Afri falar Obrigado, Afri Putz Nossa, eu tô com 30 Edu, tem uma espada aqui, ó Pega aqui, pega aqui Pera aí, pera Já tem, já tem Nada Mais enderpeel Caramba, que sorte Aí, aí Nossa, Edu Veio maçã, Edu, pra mim Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Maikinho, cuidado Cuidado, cuidado E Dima, vem mais Dima Galera, eu e o Maik Tá gripado Não sei porquê Deu uma maldição Lá na casa do Ovo É verdade Então, galera Caso a gente cafungue Se não fica assim, ó Cafunga No meio do vidro Cafungando Não é culpa nossa, tá? É verdade Maik, tá com os itens aí? Eu tô com... Ah, velho Tá no difficulty 0, galera Tira do difficulty 0 Coloca o difficulty 1 Mano, tá... Não tô com muito item aqui não Tá, tá, tá Aron, eu tenho botado Aron, o que eu tenho é isso, velho Edu, o que eu tenho é isso, Edu O que que você tem? Isso que eu tô usando O que que você tá usando? Olha aí Não tô te vendo Tô aqui, velho Nossa, isso aqui é bom Isso aqui é bom Ai, caí, moinho Ai, isso aqui não é bom, não Mas, Edu, eu tenho maçã, mano Pelo menos, velho Tá, você não tem nada de defesa? Tenho pouco, velho Eu não tô... Eu fui abrir lucky block Eu não, tipo, não fui atrás Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, tô Vem, corre Eu vou pegar essa aqui Vou pegar essa aqui embaixo, tá Dei-me, dei-me Vai, 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 vai Aron Vai, duas bocas O que que eles tão fazendo ali? Ô, Maik, vem Oi, eu tô... Mano, tô abrindo lucky block aqui, velho Vai, eu vou abrir, vou abrir Vem pra cá Tô junto com você, tô junto com você Vem pegar um lanche comigo Não, vem aqui, Maik, vem aqui Escute o condilho Ai, do seu lado, velho Tô do seu lado Isso, escute o condilho Vamos lá, vamos lá Deixa esses dois aí, tava achando que é Edu, ia queimar o mapa e eu tirei, tá? O quê? Ah, tá, não tem problema Eita Boa Isso é bom, isso é bom Barulho é esse, velho Não gosto desse barulho Aruan Hum? Se chegar no momento crítico, tipo... De item Já sabe, né? Já Se alguém for morrer, entendeu? Como assim? Aqui é a estratégia, Edu, a estratégia Tem que compartilhar aqui com o pessoal do vídeo Estratégia? Sim, tem que compartilhar Não tem mesmo, gente? Tem Não tem compartilhar não, Edu Tem sim, o pessoal que tá assistindo o vídeo Não tá entendendo nada do que vocês estão falando Fala aí, Af Então, o pessoal que estão assistindo o vídeo Eu tô falando a minha estratégia aqui com a Aruan Relaxa, que já já eu explico pra vocês como eu comecei Não, tem que explicar agora pra gente Fica aí, Af Vai Você é muito safadinho, mano Eu? Ficou assim? Eu? Você quer saber o negócio, mano? Você fala que é os inscritos É lógico, os inscritos querem saber, né? Tem certeza Tem certeza Que um monte que tá comentando aqui agora Quero saber, quero saber Quero saber o que você tá fazendo Quero saber Sim, é óbvio Tem que compartilhar com as pessoas, não é assim? Tá, e o que o Maicon tá fazendo? Eu? Eu tô fazendo uma armadura de diamante pra mim E aí? Ele tá vindo Lucky Blocks É, ele tá fazendo também armadura de diamante Porque ele não tem Pronto, compartilhei agora Você só vejo compartilhando E agora? Tá bom, vai Eu compartilho Aruan A estratégia é o seguinte Se acontecer de a gente for meio que Alguém perceber que o outro for morrer Dá os itens pro outro, entendeu? Entendi Ah, é? Entendi Aham Beleza Nossa, que estratégia podre Nossa, que estratégia Que você vai prever assim minha morte, né? Vou prever a morte Que estratégia merda Meu Deus, que estratégia merda É merda mesmo Porque daí ele vai acabar perdendo fácil Porque ele vai estar sem os itens bons Ô Edu, Edu Oi Relaxa, tá tudo sempre o controle Edu, você nunca pega os... Realmente Edu, senão você tá sem peitoral, Edu Vem cá Eu sei, eu já peguei aqui Já peguei aqui um aqui Ah Mano, eu sempre pego todos esses diamantes Que sabe por quê, velho? Porque tipo, a armadura sempre quebra, entendeu? Então é bom, mano Eu sei, mas é que eu tava sem picareta Agora se você tiver picareta, você pega Ah, tô fazendo aqui Tem um monte de diamante aqui pra nós Pega aí, pega aí Uou Pegou o que, Erwan? Veio coisa boa Boa Deve ter vindo, sim Ué E agora, Maquim? Que aí, Edu? Ó aqui, quem veio O quê? Fiz uma picareta, ajuda a chave Caramba Relaxa, tô indo aí, tô indo aí Eu tô em picareta aqui, ó Ah, não, se tem picareta? Eu fiz uma picareta aqui pra nós Não, não tenho ainda, não Não tenho Pega aqui, pega aqui Deixa de dia alguém, por favor Beleza, pera aí Ô, vamos entrar num acordo aqui agora A gente mata, você fica quieto Nossa Ah, gostei, Edu, muito bom Eu gostei também Eu gostei Não é, você se mata e... Não, você se mata Você me deu errado Vamos lá, vamos lá Maquim, eu preciso de uma picareta Dificulte Vem cá, vem cá, Aruan Aqui, Edu, calma aqui Nossa Dificulte, dificulte Aqui Dificulte Não, Edu, não vai dar Ele vai queimar o mapa Boa, boa Ah, eu tô voltando, calma Edu, vem cá, Edu, aqui, ó Beleza, Aruan, tô pegando um negócio bom aqui pra gente Você tem muita maçã aí? Tô chegando, tô chegando Calma aí, Maquim Vem cá Mas, ô, esses caras tão conversando Eles tão achando que eles tão, tipo, abalando o Paranauê do negócio Relaxa, Lec Edu, tem que ter diálogo Tem que ter diálogo Tem diálogo, fala Ai Que droga Edu, a picareta tá aqui, tá? Só você vir pegar Cadê? Vou jogar aqui embaixo, pra você, ó Ó Aqui no fogo? Tem certeza? Aqui, ó Joguei aí, ó Aí, Edu, aí embaixo Tá Cadê ela? Ô, mais maçã, Edu! Cadê? Caramba Achei, achei Mais? Calma, calma que eu tô pegando aqui, Afrinho Aruan, você tá ligado que maçã é um problema, né? Sim Mas tem problema, eu tenho um negócio aqui muito bom Ai, batata Ai, boa, 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 batata é importante Sai, bichinho, sai, bichinho Pega a batata, pega a batata, sério Peguei, 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 tô correndo, tô correndo Ai, bicho Tá cheio daqui, esse bichinho, véi Nossa, ferrou Esse bichinho é muito show Ai, falou, Aruan Deixa de dia de novo, porque ficou zoado Pronto Ok Alguém dá pace, please Tá cheio de mob aqui, véi Muito mesmo Não, mas eles daqui não fazem o quê? Tem que lidar com eles, ó, Maicon É muito complicado Só quando queima o fogo, só quando queima Vai, Afrinho, ele tá atrás de você Eu sei, eu percebi O Aruan já tá com um arco de lucky block, ô Maicon Relaxa, véi, eu tô abrindo lucky block também Tem que se equipar, né, tem que se equipar Só vem comigo, só anda comigo Ah, precisa achar só ele Ah, é muito mob, galera, não dá Ele quem? É muito Não dá, é absurdo Eu sei, é assim mesmo, Maicon Mob é mob, não tem como que dá Não é muito, você não faz ideia Tá, mas não pode Tá, vamos lá Vamos manter o foco Manter o foco que é importante Não de mob Edu, só Edu, tem algumas aqui, ó Edu Peguei Edu, aí, ó Nossa Senhora Você já é na onde, Fred, Chris? Nossa Galera, eu queria falar, não Eu queria falar pra vocês Eu queria falar pra vocês, não Mas o negócio tá louco aqui, gente Sério Edu, aqui, ó Tá fumegante Ah, mentira Calma, calma, Maicon Calma Calma, calma Ah, nós tá mentindo, né, Maicon Maicon, tá muito apavorado Nós tá mentindo, né, Maicon Isso aí é bait, Afrin Lógico É blefe, né Eu vou separar, tá, Maicon Vou fazer... Ah, você que sabe, Edu Já aguenta aqui com os caras sozinho Vou dar uma desferas do dragão aqui agora Ó, tem uma torre aqui Você tá ligado com a sua torre que é, né, Maicon Se quiser vir aqui pegar, ó Arua, olha só Eu tava espirrando aqui, Edu Eu tava espirrando Olha o que eu peguei Peraí, peraí, ainda não vi Cadê? Ele tá com o Tusk, pelo visto Tá, tá Não é nada Fazendo... Ele não é... Não é muito efetivo contra a gente, não Você sabe, né? Uhum Então vamo lá Cadê você, Afrin? Afrin? Afrinho? Eu tô pegando uma coisa que eu peguei de muito agora, cara Muito? Muito Enderpeel, então, pelo visto Ele é Enderpeel, danada Ele dá a entender, assim, ele fala e dá a entender É engraçado É, a gente tá entendendo tudinho Então até acertaram Coitado deles É Tusk, então Se não é Enderpeel, é Tusk Não tem como ele pegar tudo É Tusk É Tusk Deixa ele esconder lá que é Tusk Sai, Bob Joguei fora o negócio que eu não podia Ai, filho da mãe Meu Deus Afrin, é agora Você tá vendo o que eu tô pegando? Não Não sei nem onde você tá, Afrin Ah, eu tô pegando os negócios que eu disse que eu consegui de muito De muito? De muito Entendi Ele queria, você queria me matar ou não é isso mesmo que eu que entendi? Lógico Edu, você aguenta aí sozinho, Edu Ai, caramba É nóis, Afrin Tamo aqui junto Edu, você aguenta sozinho Ai, peixe Vem pra cá, Arun Vem, vem, vem Eu peguei, Arun Ajuda, dá peixe Dá peixe Vai, maçã Ferrou Ferrou Nossa Ai, Arun Calma Edu, vem mais Quem mata eu? Mais maçã Não, os esqueletos Ah, tenha calma, Michael Tenha calma Calma é A calma é boa e você não revela nossos troques pra ele Vem pra cara Ó, ó, ali pra cima Foi o que eu peguei, ó Nossa senhora, peraí Me ajuda, Afrin Que foi, que foi? Corre Ai Mano, você tem bloco? Não Eu tenho Eu tenho Eu tenho, eu tenho Te protege Te protege O que tá acontecendo? Sobe, sobe Pronto, pronto Subi O que tá acontecendo? Fala pra gente Sobe mais, Arun Ai, ai Nem aquele silverfish Ai, eu te matei Sem querer Você não me matou, não Você não bateu só Pronto Beleza, boa O que vocês tão fazendo? Edu, é porque veio vários peixinhos Ou vários silverfish, tá ligado? Uou, Edu Oi Lembra que você falou com a Arun Tinha? Aham Também tem Certeza? Certeza Absoluta mesmo? Absoluta Acabei de pegar um negócio que tipo, vai ser útil pra gente aqui também Beleza, leque Deixa eu só matar esse bicho aqui Aí, pronto Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, Maiko É, se você conseguir livrinho assim, dá uma pra gente fazer Demorou, velho Fazer a mesa de encantamento Edu, eu tô muito gripado, Edu A Arun, eu consegui o XP, mano? Ainda não Quando a gripe Que isso, Edu Koff foi morto pelo Edu Koff What? Lógico que o Edu Koff é É morto pelo Edu Koff, quando precisa, né? O Edu Koff é um mito, né, leque? Acontece, né, gente? Eita, eu tô vendo que você fez um monte de coisa aí também em cima Então nem vou subir, afim Maikin, você tá posicionado onde? Edu, eu tô posicionado exatamente naquele lugar O lugar mais melhor Lembra? O lugar das finais Onde tem mais final, sabe? Entendi, então vai lá Deve imaginar, eu tô lá Fica aí, zera tudo aí Que a gente vai pegar um negócio diferente aqui Que você sabe o que é, né? Tô abrindo tudo aqui já, parça Isso aqui é Edu, ah, eu esqueci de falar, Edu Tem uma surpresinha aqui pra esse também Sabe aquele Aquele famoso lá Que tem o nome De um filme? É, que tá no filme, sabe, Edu? Ah Que é um ogro que nunca morre, sabe? Saquei Ele mesmo Saquei, ele deve conhecer, eu acho, né? Acho que ele conhece, né? Ele deve estar no filme Ah, é um cara aí, mano Ele nunca morre, afim É, o nosso cara é muito bom Ó, o breque mesmo Ele é breque? Sim, mano Lógico, né? Sim É o Tusk, Afrin Ah, sei já Não, eu gosto, sabe? Aham, eu sei Ferrou, né, gente? Maikinho, não precisa de livro Só livro O livro é o ponto-chave Bom, eu tô atrás aqui, né, mano? Eu tô na caça aqui, louca, né? Se achar bookshelf, tu me ajuda, entendeu? Então, como é que vai? Tô tentando achar aqui, velho Ó, o Maik morreu Ai, Arun, eu tô abrindo muito o Lucky Block, mano Mas a sorte não tá do meu lado, não Não? Não Não tá abrindo nem o doutor? Quando esteve, né, Afrin? Nossa, já toma, né? É, eu nunca tive sorte mesmo Já toma, né? Essa zoada aí, né? Nem o doutor, Afrin? Nem o doutor Pô Ai, tá difícil Ai, eu sempre falo, velho Ai, ferrou Mano, o Arun tem umas... Um negócio estranho que ele fala Que eu não entendo nada O quê? Doutor Você não sabe o que é o doutor? Não O que que do Minecraft se parece um doutor? Eu Maik Um villager Oh, não vale não pegar o bocô do villager? Eles vão pegar a Quevex Não Vale pegar a Quevex do villager? Quevex vale Quevex vale É Mas não achei, não Eita Deixa eu dar o time set Pronto Edu Hum? Calma aí Eu tô ouvindo barulhos Eu tô ouvindo barulhos também Esses caras estão aqui Será que eles estão aqui? Tô ouvindo barulho, Afrin Sou eu, né não? Não, eu acho que não Será que esses caras estão aqui? Não, inclusive Ah, você tá aqui Você tá aqui Sou eu, né? Eu acho que sim Você acha, né? Você acha Olha o bait É O bait do R10 Eu sei onde eles estão, Maik Onde? Fala pra mim Na cozinha Vou lá Como você sabe? Porque eu sou ouvidente, né? Ele viu vindo pra cá o... Nossa, o Afrin, Afrin, Afrin Mano, esse Afrin é bobão, hein? Consegui, consegui Sério, Edu, que você conseguiu? Consegui, consegui Vem, vem, vem Você tem... Você tem uma... Não, 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 não Vem, consegui o que a gente precisava Ah, Edu Eu que não queria revelar nossos lugares Mas eu tô aqui no quarto do Andy, velho Tá, tá, desce 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 que eu consegui Afrin, só preciso agora fazer a mesa de... De... Opa Enquantamento? Eu já tenho Ah, já tem? Aqui, toma Encanta Seu querido, que não morre? Pô, o Duke Brack não tá abrindo? É, o Aroa travou? Nossa Voltou com tudo Eita, noi Aroa Aqui tá de boa, Edu Não tá, não Travou tudo O, Maico Oi Onde você tá, Edu? Fala pra mim onde você tá Tô no tapete Aroa, encanta, encanta o negócio Já que você tem XP Edu, Edu, eu tô tão grande Nossa senhora Edu, deixa eu falar Eu acho melhor você vir aqui pra cima Não, não é melhor não Por que não? Não, porque a gente já chega Vamos caçar eles Alô, oi Aroa, encanta O que, Afrin? Você não tem XP? Afrin, eu não tô te ouvindo Fora de... Ei Eu não tenho XP, Afrin Esse cara tá alto se atrapalhando É, eu tenho Afrin Eles tão se atrapalhando, tá ligado Vem, Marco, vem Calma aí, Edu É que veio o... Sabe o quê? O ouro, velho Eu tô pegando Tá, então pega e já vem Tá bom, eu tô indo Peraí, por que você mandou? Eu mandei o espado, velho E eu mandei a minha pra tu Eu pensei que você tava encantado Você tava blefando Meu Deus do céu Vocês não tem XP? É isso mesmo? Não Boa, galera Esses são os caras que eu... Esses são os chororô Esses são... São inteligentes, hein Vem, Maikinho Só falta você aqui Só tô pegando os ouro aqui, Edu Pra fazer mais maçã Porque eu peguei, tipo, maçãzinha Dá pra gente fazer maçã Então vamos, vai Eu tô só encantando aqui os itens Beleza, velho Porque eu tenho XP, né Diferente dos caras Nossa, Edu Tem algumas maçãs aí? Tem Vem Cadê você? Tô aqui, Edu Vem aqui, ó Vem aqui Aproveita do poder aqui, ó Parça Eu tenho muito XP Você não faz ideia Tem bastante mesmo? Nossa senhora, meu Deus do céu Eu ia encantar pra você os negócios aqui Mas tem Eu no praieiro Relaxa, Edu É agora Edu, encanta pra mim, mano Tá bom, vem aqui Traz aqui, Afrin Pra mim, mano Traz aqui, Afrin Tem comida aí, Afrin? Não Ótimo Agora a gente vai ter que ir pra lá, Afrin Pra lá? Sim Então tá E aí, Maikinho Entendeu? E aí, velho Suas dadas, Edu Você acha que dá pra gente Ganhar ou não? Edu, calma aí Você vai ver os craft agora, Alec Ó, olha aqui Olha aqui, Maik Olha aqui Maik Calma aí, eu tô fazendo uma maçã do capiroto Oi Que? Olha aqui Aí sim, Edu Então você já sabe, né? Junte Junte, ataque e defenda Entendeu? Ao mesmo tempo Edu Vou pegar essa bebeza de encantamento aqui Pega aí Edu, eu não queria falar não, parça do céu Mas... Edu, minha mão Olha pro céu, Edu Tô olhando Vai, tô olhando Olha aqui Olha pra cima Tô olhando Nossa, o cara nem tá com arcão, não Viu, Edu? Ih, sobe aqui, sobe aqui Enquanto eles não vêm aqui Ostentação Enquanto eles não vêm aqui, a gente rebenta Sai, Skelto É, mata esse bicho chato Ai, caramba Enquanto eles não vêm aqui, a gente sobe aqui pra pegar os negocinhos aqui Porque vão ficar aqui perto Que agora a gente vai matar eles Edu, isso foi ostentação, né? Eu vi Fora do normal, né? Muito fora Eu acho que você já era, você já era, cara Não era nada A vitória é nossa Eu acho que tem Dima, cara Mike, o Afrin, a vitória é nossa Eita E aí, Afrin E aí, Afrin Fazer o quê, né? Uh, boa, relaxa, eu achei o Dima Achou? Achei o Dima que eu tava querendo Uau, eu peguei Dima Ui, explodiu tudo Ele deve tá com o village lá, vamos lá matar eles Vamos rápido Relaxa, Edu Não, vamos, tem que pegar muita poção Onde ele está, velho? Na cozinha Na cozinha Eu tô indo pra lá Te encontro lá Vamos lá, vai Aqui, 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 Afrin Afrin Oi Ai, cuidado Aqui, Edu Assustou, né? Nossa Calma, Edu, tem um negócio aqui Eu preciso de comida, Afrin Opa, gente, né? Dinamanta Eu vou ter que jogar algumas coisas fora aqui Nossa, que ruim Vem pra cá, Edu Ô Mike, eu preciso de comida Vem cá, vem cá, ó Tô Me dê comida Bec de batata aí pra você Valeu Esse é meu parceiro, tá vendo? Mano, eu sou muito preck, velho Ô, cara, eu preciso de batata também, Afrin Aqui, Maikinho, Maikinho Ô, Edu, aqui, ó Eu tenho batata Edu, aqui atrás, ó O que? Presentinho pra você aí, ó Pra mim, pra mim? Filho do Lucky Brack aí, ó Ixi, só não tem, só não tem Ah, tem sim Tem sim, tem o outro Afrinho Ah, esse aqui, o meu também Edu, tá, ó Você tem flecha? Tem uma Toma pra você então Tem mais isso aí, Afrin Vamos lá, vamos lá Tá pronto? Vamos lá, Alec, vamos Pera, deixa eu tô comendo aqui, calma aí Que essa batata ainda não rende muito não Tem logo, né? Quer mais, Afrin? Tem balde pra ser mergulhado? Eu quero, ainda mais quero Não tem, preciso de um Eu não tenho também, mano Ué, você tem? Tem só o meu Tá, então usa Oh my god Mano, você tirou isso da onde? Do popô, da bunda? Do popôzinho Cadê eles? Tem que achar eles agora Calme A cozinha tá toda explodida Afrinho, é agora, Afrinho Beleza, mano Mano, tô tentando esvaziar meu inventário aqui, tá? Ah, Edu Eu vou num lugar aqui que eles não sabem Provavelmente eles não pegam nada Que eles é burro? Tem cara de burro? Ai, caramba, Edu, tá aqui Sério? Fala pra mim Matei, só que ele morreu Eu vou pegar o Luke Villager dele Vem, vem aqui Tô indo, tô em cima Tô atrás do Aruan, tô atrás do Aruan Saquei, saquei Já viu Aruan, não derruba ele não Tá bom Relaxa, eu vou pegar o Edu, Aruan Ele matou o Luke Villager Matei Boa, Aruan Matei o Luke Villager e saí Cadê, Edu? Se matou, se matou Se matei Merda E aí, Maikin Ah Uau, boa Maikin morreu Maikin morreu Usou o Quevex, Edu, na minha cara, velho Boa, boa, Alfred Boa, 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 boa O Quevex dele dá dano, mano Ele tá cheio desse negócio Eles compraram vários no Luke Villager Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Caraca Ai, Aruan, Aruan Aruan, cadê você? Tá onde? Tô aqui Vai, Edu O Edu tá aqui também Mano, vai pra lá Continua, continua, Aruan Vem, vem, continua Beleza, tô indo Acho que eles tão indo Eles tão indo pra cozinha de novo, Edu Mas eles tão com o Quevex, mano Cheio de Quevex Relaxa, relaxa Ai, você me acertou Peraí, Maikin Já volto Já volto que eu tava danificado Beleza, Edu Eles tão com o Flame, né Aruan Toma, toma, relaxa Você pegou isso também lá, com o Villager? Não Quem pegou tudo é você, ué Mano, peguei espada com o Villager Peguei... Não, espada eu acho que pode, não pode Espada pode Só não pode ir Vai, vai, ajuda, ajuda Ajuda, amigo Tô tentando, velho Tô tentando chegar neles Mas eles tão com medo ali, ó Calma Ai, toma Caraca Cuidado, Maikin Cuidado que eles tão com muito Você tem que... Maikin, vai ter que usar o plano B O que? Plano B, daquele jeito mesmo Afrin, afrin, eu preciso de um Esconde, 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 Maikin Toma, toma Eu vou pro meu lugar Toma, toma Partiu do lugar estratégico Tchau pra vocês Ai, eu vou dar, ai eu vou dar Nossa, ele me matou também Esse negócio é muito zoado Esse negócio é muito zoado Corre, Edu, corre Não, fala que não é o que compra Porque senão vai ter que banir também Nossa, o Bogo, ele dá um hit, velho É, fala que não é o que compra Porque senão vai ter que banir também É, é o que compra É, porque normalmente quando vê o que compra É o que dá dano Maikin, vai ter que fazer aquilo lá Velho, vai ter que sumir daqui Ai, droga Não me sentiria, Afrin Você tem um plano B? Ah, Edu, eu não... Pra cá, pra cá, pra cá, lembra? Fedeu, fedeu, Afrin Edu, eu acho melhor se dividir, mano E... Tá, vai, vai lá mesmo Pode ir, mano Tô indo, moleque Afrin, é agora Afrin Esse negócio velho Oi, 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 Arruan Arruan, o Edu tá aqui Cadê você? Onde você tá, Afrin? Fala pra mim Eu tô no Edu, eu tô no Edu Eu não posso falar Mas aonde tá o Edu? Ah, o Edu tá lá embaixo O Edu desceu Eu desci Errou Edu, se você precisar de mim, me avisa Preciso não, preciso não Afrin deu conta Eita Fazer o que, né? Ai, caramba, filho da mãe Onde você tá? Ah, eu não sabia que esses quevex eram... Tô aqui no Edu, tô com o Edu Mas aonde tá o Edu? Lá embaixo, caramba Ah, tô chegando Tô tentando ir, aliás Não, vai no Maico, vai no Maico Não sei onde o Maiquinho tá Ai, caramba Pera, pera Que eu tenho que dar o jeito de... Do Edu não pegar item aqui Dá o díbre Vai, Edu Eu confio em você, Edu Pra desossar ele Nossa, aqui tá tudo cheio aqui embaixo Eu vou ter que matar ele Cheio de quê? Cheio de Luck Block, cara Tudo que ele quer Eita Vai ter que matar ele Você tem que matar ele Você não tá entendendo Tá difícil aí, Edu? Ele tá com mais parte de Clark Beck Mas não vai ser o bastante, não Vai, Eduzão Toma Boa Boa Me matei Me matei Me matei Ele me matou usando o quevex? Cara Não, mas conta Só conta aqui Eu tenho a curso dele Eles têm um monte Eles têm um monte O Alfred gasta os recursos Pra se manter muito burro, velho Eita O Edu morreu também Quando você se mata com coisa Relaxa Que eu sei onde ele vai ir Toda hora agora Eu sei onde ele vai ir Ele tá indo lá Você ia morrer, Alfred? Onde você tá indo, Alfred? Você ia morrer aquela hora? Você ia morrer? Aham Será? Não sei Tô perguntando Ah, não sei, né? Ah, não Você se matou à toa É óbvio que você ia morrer Ah, então O que você pergunta? Ah, então Por que você tá falando Será, então? Alfred, sua boboca Pobreminha Nossa Edu Oi? Isso aí, eu sou Sonai, Pedro Deixa eu pegar ele Relaxa Moïo Moïo, Maico Oi Moïo Ferrou Deixa eu ver aqui o negócio É Eles tão com duas idas Meu Deus, fica mais calma, Edu E nós dois tão com uma Meu Deus do céu Vai, Edu Você tá no Under One? Eu tô subindo um negócio aqui Pera aí Tô subindo aqui no End O quê? Calma, tenta desganar a gente, Maico Relaxa Tá bom, tá bem O Alfred já tá lá embaixo Tentando pegar os negócios Meu Deus do céu E aonde que eu vou pra matar ele? Mantei a calma, Edu Meu Deus do céu Alfred, tá tudo quase certo Ele não pode tá vindo aqui, Edu Ué, ele não tá aqui não? Ele não tá aqui, Edu Ele não tá aí, eu acho A gente tá vindo pra cá Ele não tá aqui não, Maico Edu Não me diga isso Ele pode tá indo aí Mas até subir aí Você já conseguiu pegar tudo Só fica na defensiva Fica na defensiva Edu, Edu Tudo bem, cara? Se liga, você pode tá sendo observado, tá? Eita Você vai fazer o quê, observando? Que história é essa? Dá dificulte aí Que tem muito Blaze Muito Blaze Meu Deus do céu Meu Deus O Aron não pode vir aqui no quarto ainda Dificulte tem muito Blaze Dá dificulte aí, Maico Calma aí, calma aí Ah, o Alfred deu, o Alfred deu Valeu, Alfred Beleza, mano Valeu, Alfredinho Valeu, meu Deus Meu Deus Achei ele Achei ele Peraí, peraí, Alfred Toma cuidado, toma cuidado Você acha o Maicon? O Maicon O Maicon O Maicon sozinho, não Sozinho, você vai... Não me deixe sozinho Vai me matar Combei, combei Não, não Matei, Edu Combei ele, Alfred Boa, moleque Boa, boa Boa Como você morreu, Aron? Mano, ele tinha maçã Do capiroto Do jeito que acabou os KVX deles, Edu Sério Cuidado, Alfredo Eu acho que não Você vai ter que mudar um pouco dos recursos, Michael Ele tá ali em qual parte? Ele tá ali em qual parte? Ele tá lá no quarto do Andy Beleza Edu, venha pra cá, Edu Pera Meu Deus do céu Vem comigo Vem comigo Vem comigo no Maicon Vem comigo no Maicon Ó, se tem coisa você já sabe pra onde ir, né, Michael? Pula a escada Moleque Calma Calma, se coisa lá você corre Tira a chuva, não Ele tá fazendo barulhão E aí, Maiguinho Filho da mãe Ele pulou Ele pulou Pronto Coloquei o tempo certinho Calma, Alfredo A gente não tá Ainda naquela situação Tá, beleza Por hora Ai, caramba Cadê ele? Blaze, 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 Blaze Ah, caramba, eu botei dois em vez de colocar zero Aí, boa Maiguinho Oi Ah, não Que é o Aruan Ah, saca Ah, Alfredo Cadê o Maicon Já vi, né, Maicon Edu, eu mandei um MLG, Lec Eu ouvi, eu ouvi Nossa, eu jurava que ele tinha se matado, mano Ele pagou o bote Nossa, que filho da mãe Lec MLG Tá Então tá bom Já que eu não tô vendo o Maicon, eu vou no Edu Tá Então vamos dividir Eu vou no Maicon Maicon, é o que eu tô começando? É o que eu tô começando? Edu, eu tô tentando pegar aqui, Edu Tem! Tem! Tem, Edu! Tem mesmo? Tem Certeza? Tem, eu vou pegar Calma, calma Tá, cuidado, deixa aberto aqui pra gente ter uma visão ampla Vem cá comigo, vem cá comigo, rápido Tô indo, tô indo, tô indo Aqui, ó Eu vou limpar aqui, calma aí Cuidado, cuidado com o Áfra, ele tá perto Áfra, onde você tá? Fala pra mim Eu? A cara aí não posso revelar agora o meu lugar Edu Oi Olha por sinais Edu, ó Tá um pouco No calor, ele tá no calor Edu, ó Troca aí, ó, com ele Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, pega pra você Eu tenho, eu tenho muito O Áfra tá dando flechado da gente Relaxa, velho Você não tá percebendo Calma Nossa, o problema é a comida Eu tô sem comida, Áfra Ah, Edu, não tá dando pra trocar? Ele tá aqui, ele tá aqui Cadê ele? Em cima Relaxa, relaxa Ai, caramba, caramba Aruan, lascou O quê? Lascou, eu tenho os dois aqui, mano Era pra ter só um Era pra ter só um Vai, Edu Ele caiu, ele caiu, ele caiu Lascou, eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida, Aruan Mano, moiou Moiou, 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 moiou Cadê ele, Edu? Ai, 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 ai Tá embaixo, tá embaixo Tem que falar Vai Ih Ai, eu tô com uma flecha Ai, caramba Tá, tá Pelo menos a gente tá sozinho aqui com aquele negócio Beleza, vamos começar Aruan, a gente não pode deixar eles ficarem lá, não, mano A gente não se aproveitando lá com a... Ai, já saiu o Link Village Aruan, tem que ele matar agora Aonde? Vai embaixo Vai, 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 troca, troca, troca Troca rápido Troca rápido Tô tentando trocar Mano, Aruan, ó, eu tenho uma espada Alguém tá matando ele, alguém tá matando ele Cadê ele, Edu? Alguém tá matando o Link Village Quem que é? É o zumbi, mata o zumbi É aruan que tá matando Isso, leva ele pra baixo, que não dá Vai, vai, deixa eu matar o zumbi, vai Sai zumbi, sai zumbi Ai, mataram, mataram Mataram, mataram Mataram o Link Village Filho da mãe Boa Mesmo assim, Edu, tava bugado, Edu Ai, caramba, me matei Tava bugado, né Edu, esse Link Village não tava dando pra pegar QVX nele Tava sim, é que você tem que colocar muito diamante Eu coloquei, tipo, um pack, não deu Hum, então não pegou nada, não pegou nada Não, tava bugado Aruan, a gente não pode deixar ele pegar QVX Tamo sorte, tamo sorte Toma, me dá um daqueles recurso, Mike, daqui vem aqui, vem aqui, rápido Edu Aqui, ó, aqui, ó, tô Qual que você quer? Me dá um dos recursos, um dá um dos recursos De recurso Daquela dourada Ah, dessa daí, da marotona Da marotona Ó, tem alguma só, Edu, tá acabando Não, e dá outra, acabou? Ah, isso aqui mesmo Ah, isso aqui mesmo, isso aqui mesmo Eita, caramba, tamo levou uma fechada É eles, é eles, é eles Relaxa, relaxa, Aruan Tá, tão muito seco, tão muito seco, você percebeu, né Vamos lá, Aruan Que nem, que nem, que nem espionista Edu, eu ainda tenho, lembra 1, 2, 3 e... Vai, Mike Lembra, Edu, que eu tenho ainda Cuidado, cuidado, cuidado Vai, 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 vai Deixa pra hora, H Vai, ferrou Você lembra que eu tenho ainda, né, Edu? Ferrou, ferrou, eles tão aqui, eles tão perto Deixa aí, deixa aí, deixa Eles tão junto Vem, Aruan Aruan Vamos Eu acho que eu consigo sozinho Pelo menos nenhum Tem certeza? Edu, me dá uma flecha aí, Edu, por favor, pressa pra me ter arco É, você tem uma vida, você tem uma vida, vai lá Tô, 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 tô Rápido, valeu, valeu, valeu Vai, eu fico nas flechas Vai, fica na flecha Edu Não, não, não deixa os dois juntarem em mim Se os dois juntarem em mim, se os dois quer que eu mato, Edu Vamos, vamos Eu tô pegando o Michael Tô, tô acertando o Michael Ai, ai, caramba O Edu jogou o cabelo de mim Não, 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 não Vai, Edu Certei o Edu Joga ele pra longe Agora, agora, Edu Mate ele, mate ele Eu preciso correr, eu preciso correr, Aruan Ai, tá, tá tudo bêbado, mano Mate ele, mate ele Você tá o Michael? Toma Ai, caramba Para Eu vou morrer, não vai dar Mate ele, mate ele, Michael Tô matando, tô matando Boa, boa Boa, 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 Michael Só falta Aruan Boa Aruan, eu tô indo pra aí, Aruan Se protege, mano Se protege que eu tô chegando Já foi, Edu O Alfred tem mais uma? O Alfred tem mais uma? Como? Não sei, arota aqui, Edu Arota aqui Já toma, né, Aruan Corre, corre, Maio Corre, Maio Vamos matar, vamos matar Ai, caramba, ele correu Calma Corre, Maio, corre Porque pode ter alguma coisa errada Edu, eu tenho mais uma vida, Edu Só sei se eu me matar uma vez Tem? Sim, sim Edu, onde Aruan foi? Não sei, não sei Ah, eu tô vendo ele, Edu Ele tá correndo, ele tá com muito pouca vida Vai atrás dele Calma Ah, ele se matou, ele se matou Deixa Tá, tá bom Aruan, pera, você se matou? Não Edu, você não sabe o que veio Tá, 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 fica aí Não, não é Luke Village, Edu O que que é? Tá bom, já tô sacando já Não precisa falar não O Alfred, fedeu Oi Fedeu Eles tão com Lucky Potion Edu Edu, você lembra aquela hora que eu tinha? O que? Você não lembra, né? Lembro, lembro, lembro Então Agora é dois Você tinha usado? Não Nossa, eu fui Eu sempre guardo pra última hora Foi certeiro, né? Foi certeiro, não foi? Falou, Maikin Falou, Maikin Falou, Maikin Calma Você é faixa que falou pra mim Ai, eu tô com pouca vida, Edu, calma Corre, corre, corre Se mata E aí, Afri? E aí, Afri? Suavidade, Afri? Suavidade, Suavidade, Maikin E vem Aruan, vai vir um dos dois de mim Pra ver, mas vai vir um dos dois de mim, Aruan Se não já veio Já veio, já veio, já veio Caramba, agora nós estamos juntos Ah, errou, errou Ai Toma Ai, 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 ai Beleza Ai, eu morri Vou morrer Toma, toma, toma Toma, toma, toma Edu, falta o Afri Eu vou... Ah Ai Boa, eu me matei Ele matou eu Caramba, você me matou Boa Aruan Só tem o Edu Só tem o Edu Só tem o Edu e você então Porque o Aruan já morreu Eu matei o Afri Eu matei o Afri também Apareceu no chat Não, você não me matou Eu matei o você Ah, verdade, velho Caramba Só tem o Edu agora, mano Lascou Edu, você... Nossa, velho Eu não vou poder passar pra você, Edu Não é, não pode Nem eu, Afri Deveria, né Ah, velho Deve? Hein? Ferrou, gente Ferrou, Maico Oi Ferrou Ah, velho Ele usou essa porcaria, velho O Afri tá aqui Sim Ele vai querer me librar Eu tenho ainda umas, ô Maico Oi Eu tenho ainda umas Só tenho duas, Aruan Ah, Edu Eu não posso, mano Meu Deus, só duas Só tenho duas Depende do que você... Ele tá fugindo, Afri Ele tá fugindo Não tô fugindo Nossa, velho Eu tenho dois, Edu, mano Eu preciso te dar isso Calma, calma Que eu tenho aqui ainda Você não me deu nenhum Tá vendo? Você quis tudo pra você Não, o Afri Apareceu bem na hora Você não viu? Tá vendo, né, Afri? Ah, tô vendo Tá vendo ele, né? Sim, sim Eu acho que eu tô no ponto de trateca Se precisar, você já sabe o que eu faço, né? Agora você tem que ter a maior cautela possível, Afri Isso, tenta atacar essas flechas Ótimo Não sei lá Na verdade eu sei o que ele quer fazer O que ele quer fazer? Ah, relaxa É melhor eu vir aqui Ele tem que é Vex, não tem? É melhor eu vir aqui Isso, vai Isso, boa, menino Edu Oi Logo atrás Eu sei Surpresa Surpresa Vai, Afri Afri O que ele fez? Ele deixou as maçãs aqui Cai e você também, Afri Relaxa, relaxa Edu, ele se matou também Ele se matou? Relaxa, relaxa, Erô Afri, no mesmo lugar, Afri Eu consegui quatro maçãs dele Que ele acabou deixando lá Eu queria dar esse negócio Que eu tô na minha mão aqui pra você, Edu Mas não pode, véi Afri, é agora, Afri Afri Edu Eu ia te dar isso, mas não posso Não, 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 nossa senhora Tira esse negócio da mão Cara, eu morri com dois desse, mano Vai, Afri O que acontece, né, Afri? Ai, Edu E aí, a estratégia é essa mesmo Isso, isso, isso Porra da minha, Afri Vai, Afri Tchau, né Tá com lag Tchau, né Ai, pior Tá com lag mesmo Tá com lag, você não Eu fico, peraí Ai, caramba Edu, agora é hora, Edu Nossa senhora Ai, caramba Afri, quando é você? Eu tô aqui Tô no meio Edu, 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 Edu Acho que dá, Edu Oi? Acho que dá, não dá? Ele tem dois quevex, mano Eu não tô pensando ainda Calma aí Ele tá atrás, Edu Cuidado Cuidado Tá com quevex, Afri Acaba logo esse jogo Tá com medo de pvp? Eu tô com medo de perder O quevex, véi Vai, Edu E aí, Edu Ai, Edu Filho da mãe Boa, Edu, boa Afri, tá com o quevex Ganha o jogo, Afri Mano, ele vai desviar de mim Tá, tá bom Eu vou tentar Beleza, vai Ó Pera, ele tá parado Ele tá parado, ele tá parado Ai, filho da mãe E aí, Edu Vai, Afri Afri, acerta Eita, ele errou Nossa, ai Os dois erraram Meu Deus Ai, caramba Eu tenho mais, né Você tem mais? Vai, Edu Será? Tem mais um, Afri? Tem Edu, cuidado com ele Eu sei Acerta ele, Afri Ai Pera Pera Afri Ai, que medo Acerta isso, Afri Vai, Edu Errou Ele tem quevex, Afri Tem outra Tem outra Tem outra de pessoa Cadeira Ele errou três Vai pra cima Vai pra cima logo, Afri Não tem mais o que fazer Vai pra cima PVP Só desvia do quevex dele Eu não tenho quevex, não Ele tem quevex, Afri Ele tem Eu tô vendo Eu vi com a mão Eu já gastei o meu Vai, Afri Afri Olha ali, olha ali na mão dele Ele fica tão mais Já gastou Não é quevex, não Aruan, agora é a hora Então vai Cuidado com o zumbi Vai, Afri Uma maçã Normal, né Só se foi Não, mas eu tinha comido uma maçã da outra Eita Boa Agora já era Aruan Vai, Afrinho Tá entendendo porque ele tá pra cima, né Sim, sim, sim Ele vai jogar em você Mas ele não conta com uma coisa que eu tenho aqui Enderpeel Aham Mais Afri Eita O que ele fez? Que isso? Você não conta com a minha estratégia, né Vocês lembram? Vocês lembram? Das estratégias ou não? Mano, que que é isso? Afri, ele tá debaixo da terra Debaixo da terra Paga o bote, né? Edu, 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 Edu Oi Mano Olha aqui pra mim Edu, onde eu colocar a lava, você vem aqui, ó E fica no moque Vem cá, Edu Calma, calma Beleza Beleza Cadê? Ferrou Você só tem que desviar do Quevex, Afrin Não tem Quevex Eu acho que ele tem mais nada, Edu, vai pra cima Ele tem sim O que que ele tem? Ele tem uma dourada Você também, Edu? Eu não tenho uma dourada Você não me deu, Afrin, você não me deu, eu gastei Ah, meu Deus, Edu Edu, eu morri com uma Afrinho, 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 Afrinho não Ai, caramba, quase Nossa senhora Ferrou Nossa senhora Mas você chegou nesse alero, ué Já era, mano Lascou Afrinho, vai pra cima, Afrinho Edu, eu confio em você, Edu, vai Ai, caramba, agora é a hora Então vai Galera, não, mas uma coisa séria, Edu Eu acho que tem que banir esse Quevex também, mano Na moral De comprar, né De comprar, tem que banir, é verdade É muito apelão, velho Minhas duas vidas foi pra isso Vai pra cima agora, Afrinho, você acertou a flecha Edubalde, Edu Agora ele perdeu a vida, né Sim, ele perdeu Boa, boa, agora é a hora Vai, Afrinho Vai, Afrinho Afrinho, vai, Afrinho Eita Errou 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 Ai, ai, caramba, caramba, caramba Vai, Edu Ai, ai, já era, já era Já era, já era Não Foi por pouco Eu sabia que ele tinha Acabou Ele tinha muito dessa porcaria Acabou Acabou Galera, sabe o que eu fiz? Na hora que você tacou a flecha em mim, de fogo Eu comia maçã do caviroto Pra tirar o veneno de fogo E eu sabia que você ia atacar o Quevex E provavelmente o Quevex novo que você tinha Não pegava Porque foi naquele village lá de baixo Então daí eu falei Não vai matar agora Não, todos foram do mesmo village É, pode ser da regeneração A regeneração ferrou com tudo E não deixou você morrer Não deixou eu morrer Ah, sim, sim Foi só a regeneração Olha aqui que eu tinha na mão aqui ainda Nossa, parque da carinha Acabei de comer outra Ah, tu, eu tô tremendo Meu coração tá Foi muito bom Foi, foi da hora Que merda é essa? Que que é isso, Edu? O Marcos tentando o Quevex Que isso? Mas beleza Galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o seu like aí E é nóis, galera Agora é três dias de skin para o Ronde Steve E três dias de controle pro... Três dias de controle pro... Pro Aff, demorou Aff? É, Edu Boa, Edu, conseguiu Já é, já sabe que meu Skywars lá de Xbox Vai ser com o Aruan, né? Vou estar jogando Então, ó Desafio é você fazer assim, então Desafio é você fazer assim Você morrer no começo da partida E controlar o Aruan Beleza Demorou? Gostei O Aruan vai ter que ganhar três partidas Com você controlando ele Meu pai, que lasco Bora Vai ser difícil, né? Você vai ser o controle do Aruan O seu Steve Beleza, já é Você vai falar pra ele O Aruan vai fazer O Aruan vai ter que ganhar Mas é isso Galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos Tenham uma ótima tarde Valeu, então Falou e Vamos Tchau